Não é porque tinha um engraçadinho com eles sem dente? Seu tio Genesinho engraçadinho dele, ele foi bem assim, tudo era sem dente, assim, né? E o Genesinho foi tirar foto com esses dois assim abraçadinhos, acho que ele esqueceu do baguero dele. Menino elástico, menino elástico. Menino do teatro. Menino do teatro. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu aprendi só a igreja.. O que é isso? Isso é um grande show de grande inventor de criações De um grande show, de um palhacinho ou de alguém que é um grande ator De um divertido espetáculo De um menino super esperto, divertido, inteligente E super legal, sensacional Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vai, vai, vai. Do criador de jogos que estão aqui no Sport Center de São Paulo, na exposição de videogames e jogos, esse garoto, com apenas 7 anos de idade, ele já criou vários jogos de videogame, ele criou várias coisas legais, acho que ele criou tantas coisas aí pra ajudar, negócio de aparelhos, utensílios, baterias, é um grande editor, quando ele crescer deve ser um grande, sei lá, um espetáculo de alguém que tenha algo bem importante, bem criativo, ou será que vai ser um monte de esportista, sei lá, sei lá o que vai ser, porque, pelo jeito, ele gosta de jogos, videogames, filmes, seriados, séries, super-heróis, é legal, né? Olha, olha, menino, 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 menino inventor, Menino que faz um grande show Menino, 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 menino Faz a vida um grande teatro, um grande show Ah, menino, 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 menino